Então, gente, e aí? Hoje eu vou falar sobre um filme mega tenso que qualquer aspirante a psicólogo, principalmente psicólogos de crianças, deveriam assistir. Eu tava procurando no Nau da NET, pra quem tem NET, lá nos programas de TV, aparece vários filmes e eu nunca tinha pensado, ah, vou olhar o filme de terror, né? Aí eu achei esse Joshua, o filho do mal. Até então eu pensei assim, ah, parece tão clichê, aquele típico filme que eles vão, sabe? O filho é possuído e tal, 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 tá. Aí eu olhei o elenco, já vi de cara que tinha a Vera Farmiga. Depois eu vi que tinha o Sam Rockwell, que também é um baita ator. E o Dallas Roberts. Então eu pensei, ah, tem que ser bom, né? É difícil ser um filme tão ruim assim. É um filme de 2017. A história, ela começa quando o casal tem o seu segundo filho, que é a Lily. E aí o Joshua fica com muito ciúme, muito ciúme. E a mãe, a Abby, ela, que é a Vera Farmiga, né? Ela tem um sério problema, assim, de depressão pós-parto. Então ela enlouquece depois dos partos e ela também enlouqueceu com o parto do Joshua na época. E aí ela tava bem, ela tava muito bem. Então acontece uma série de coisas, uma série de coisas que tu começa a pensar assim, bom, será que o Joshua é bom ou não é? O que que tá acontecendo? Eu achei interessante que o George Hatch Life, que é o diretor, ele tem uma forte inspiração no Hitchcock. E várias cenas são bem tensas e intensas e densas como os filmes do Hitchcock. Eu achei isso bem interessante. Ele conseguiu, assim, fazer direitinho aquela tensão, assim. E por vezes o filme é um pouco maçante em algumas falas, assim, vai se arrastando. Ele tem uma hora e 45, mas todavia, assim, é maravilhoso. Maravilhoso. E o Jacob Cogan, que é o ator mirim do Joshua, eu achei ele, assim, sensacional. Um baita ator, porque ele interpreta que ele tem 9 anos. E o que acontece, assim, é que ele passa de um menino prodígio maravilhoso, que toca piano, que é o melhor da turma, pra um psicopata. Literalmente um psicopata. Ele muda a personalidade dele pelo ciúme que ele está tendo por causa da nova irmãzinha. Então acontece uma série de coisas, uma série de jogos psicológicos que me deixou, assim, sabe, eu fiquei apreensiva assistindo aquilo. Então é realmente, assim, bem... É um filme bem chocante, assim. É parecido com... Vamos falar sobre Kevin. É um filme, assim, que te choca. Porque ainda mais com crianças, né? E o elenco, assim, tá maravilhoso. E tu vai entrando naquele enredo e sentindo a dor do pai, porque ninguém acredita nele. Todo mundo acha que ele e a mãe que estão pirando, que o filho é completamente sã e tal. Mas realmente, assim, é terrível. E ele consegue transformar... Ele é tão psicopata, ele se torna tão psicopata que ele consegue enganar psicólogos. Ele consegue... Ele sabe direitinho o que fazer pra enlouquecer as pessoas. Então, nossa, é um filme, assim, bem tenso mesmo. Muito bom. Muito bom mesmo. E o final, assim, bem triste também. Mas valeu a pena. Valeu a pena. E ele desenvolve também... Pra quem é acostumado, assim como eu, né? Assiste filmes de psicopatas ou coisas assim. Ou pra quem já assistiu o Halloween ou o início do Rob Zumbi, né? A gente sabe, assim, que sempre dá indícios. Então, nesse filme, os indícios são que ele fica fissurado em mumificação e ele queria mumificar as coisas e as pessoas. Ele tem uma aula sobre isso e ele fica viciado nisso. E também ele mata animais em sangue frio e fica tentando mumificá-los. Então, eu não dei nenhum spoiler, assim, muito horrível. Só pra avisar. Então, pra quem quiser assistir, tá na sessão de terror do Nau da Nete no programa de TV.